E aí E aí E aí Comigo no muro E aí 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 Matei que terminei a comissão E aí Não sei se tem mais Eu só não sei se perguntando Caralho E aí E aí Descarreguei Tanta bala nele E aí 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 Matem Bicho... É dute! Ih, escuridão! Vai com só quilo a gente vai morrer ó a boca do cão para por que que eu fui falar que era aquilo que a gente ia morrer cara por que o boca santa do cão? o que? ai tá vou um tiro para cima aqui eu não sei que ideia é essa mãe estou vendo um tiro aqui perto dele você gosta do meu tiro aí? martelo não 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 consegui estou lá no posto do rechal sabe? a carinha tentou fugir aqui no fundo no fundo peraí opa padara estoura né? deixa eu ir peraí com calma tranquilidade quer que eu espote eles? eu tenho um bug peraí eu tenho um bug peraí ai 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 que filho que que maravilhosa ela morreu também com a própria granada ah não vocês estão zoando que vocês morreram você tacou a granada demora não ta que nada não ta que granada não eu fui eu não alguém tacou uma granada que matou eu e a fada quem que fechou a porra da porta? eu fui eu não quem que fechou a desgraça eu você matou a gente você fechou a porta eu falei se eles forem entrar por dentro eles vão abrir a porta eu fiquei aqui com os guardas não ai não então a gente vai atar o bug ta cego pega 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 você cego eu também vai você vira ai você pega ele aqui aqui ele aqui ele ta monta ta monta vai drones vai acabar a bala vou matar ah matei é que você me cego também eu to cego ai foi embora eu tava roxando ele na hora que você falou depois tu falou vai cegar você me cego junto agora que eu to montando pra me ajudar ah meu Deus cuidado ai tem isso mais play mais play onde que ta? do desespero? ta vi não é play prosseguei ele eu acho pode avançar ai vira pra trás ai o que agora não não é você não esse aqui é o parê? fica a fita da fita tem um cara aqui comigo tem um cara aqui comigo tá tem um cara e é você que é meu cara ele ta em baixo vai Ele tá correndo aí. Ele tá carequinho. GUNIDA! Matei. Não, não, sou eu. Ah, eu tava do lado dele. Ah, eu tava do lado. Mas que isso é um Gnida, não era um Half-Layer? Ah, esse é... Que barulho, um gado? Não sei se morreu, não sei. Matou, 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 matou. Matei? Aham, na hora que eu vi ele... Mas eu vou gravar pra lá, só pra... Na hora que eu peguei a minha... Tem outro. Tem outro. GUNIDA! GUNIDA! O que ele tava fazendo ali? Tranquilo. Até a mira não caiu. Aí esse que vem correto no champinho de ladinho. E aí, carnês? E o que lá tá aí ainda, hein? Acho que eu consegui matar esse cara varado. Esse aqui mesmo. Tem que visãozinha dele, só vê ele caindo. Pode ir em P7. Ih, esse aqui tá de mochilão. Que mochila que você tá? Esse aqui tá de F5. Vou pegar dele. Esse aqui tá com a 3. Pega esse aqui. Corre. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu matou o pleito. que você caiu do meu lado morto e quem que entrou aqui então e morreu e você que matou o player eu matei um troço aí e você não fala nada para que eu falei não falou eu falei você fosse insegura mulher eu corri para mim curar você não se não falou que você faz o cara morreu o cara morreu você falou você vai e e o cara correndo aqui embaixo ού Peg Stark vai para onde e está indo auckt a viu e você está dando pelo reço ou o aí e aí e eu e vários e aí e aí e aí e aí há f twentja a sua voz em cima e aí e aí e aí e aqui é melhor para SES 3, tá, faltam 2 agora. Só vi um, tá? Uhum. Desci aqui. Tá, vou descer pra não te passar, bíblia. Tem meu daninho? Não. Alguém em cima do container? Não. Peguei o tosino, né? Não, não tem tosino, mas eu tenho... Ah, tá. Por que a gente tá da ambulância se curando? Não. Não. Ah... Fala, fã. Ah... 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 Morto. Era. Cuidado, cuidado, tá cego. Você vai ficar cego. Fiquei cego. Você ficou? 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 Ah, Brony! Pra que você banga ele? Eu tava na cara dele! Ah não, Brony! Segunda vez que você me banga, eu tava dando bala nele e você me encerrou! Ah, caralho!